Pessoal, esse aqui é o que a gente está passando, um tambor lacrado para aquele tambor furado. Nós íamos fazer dois de serra, só que tivemos problema, levou capotes, um dos tambores sumiu. Olha o caiaque, vamos embora. Tenta pegar o caiaque. Olha o remo aqui, pega o remo que é mais importante. Virou o pobre ganhado? Vem. É porque você está deixando... Que o que é? Vem! Vem! Isso! Tem que picar o bacon? Deixa eu pôr aqui Deixa eu pôr aqui Deixa eu pôr aqui Saiu cara, esse menino saiu Nossa Aqui é o pão Pessoal, olha aquele peixe que suicidou aí ó Olha o tamanho desse peixe que pulou no seu caiaque É eu aí Acha que era o peixe que tá indo em pescar alceio né Eu acho que é o peão para Tá no vazio Aqui? Aqui Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Vira com o bicho de arado e ta indo Nossa senhora, se você tirar esses grusso e for esses chino melhor lá, ele vai ficar melhor Não, deixa que durar isso na hora que ele fizer brasa, esse filim vai quebrando e vai descendo. Esse grosso vai fazer brasa grande. Bom, bom presságio hein, borboletinha, dando o ar da graça no meu braço. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Está dando para um bom cozinheiro. Seguirinha, salsinha. Ele tem um milho, galera. Vamos lá. É só para ir mesmo. Vamos enxergar? Um pouquinho de água e frio só. É, vocês tem mais tudo. Não. Coisa mesmo. Aí. Comida que foi o relo. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você vai querer Coca, seu? Não. Você vai querer Coca? Eu vou. Por que o Coca não mostra, rapaz? Marcelo. Marcelo, você vai querer Coca? Coca? Claro. Vai querer Coca? E ainda você põe pouco, pelo tanto que tem aí, você pode pôr mais, essa é a primeira, depois tem o retorno, repeteco. Pode, é para vocês mesmo. Ficou fraco no tempero, não ficou galera? Não, ficou ótimo. Pessoal, organizando os trem para ir embora, nós temos três horas até o destino. Então, não pode demorar não. Olha o remo que o menino inventou. Duas remadas, ele vai encapar. Tem que ter pelo menos um remo de um lado só, dentro do caiaque. Pois é. Cortado no que cabe, filho. Um trem desse aqui, serviria. Passa a corda aí, filho. Vamos lá, meu senhor amado. Barriguinha cheia, o senhor nos guardou até agora. Nós fizemos coisa que não devia, mas o senhor perdoa nós. O que é que vai fazer aqui? Roubou milho. Não. Não, não considera não. Vai para comer, né, mansinho. É, oi. Não prejudicou ninguém, as capivaras estavam comendo. Estão comendo nem 1% que as capivaras estão ali. Vai, mansinho. Tá de bom aí, Marcelão? Eu, eu, é como eu fosse novato hoje, viu? Primeira vez na vida que eu estou usando o caiaque descendo corredeira com carretinha. Então, se eu cair não vale, viu? Não conta. A água está puxando a gente para cima, que tem mais doideira. Aí. Eu vou esperar o Marcelo, porque eu tenho que ter alguém para ir atrás dos tremeiros caindo. Peraí, não preciso remar agora, não. Eita porra. Peraí, o Marcelo aí, ó. Estão de inexperiente aí. Vamos lá, senhor amado. É nóis travês, papai. Cuida de nóis, senhor. Vamos lá, senhor. Bora lá, senhor. Bora lá, senhor. Bora lá, senhor. Aproxima mais aí, filho. Aproxima mais de mim. Para você ter como bambiar se precisar, para você consertar. Então, vou pode comer. Veja aí, cara. Vamos lá. 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 Pega a corda aí. Passa. Passa no bife. Passou. Passei. Anda pra trás agora. Se senta atrás. Aproxima de mim Você tem que controlar, aproximar quando precisa Pronto, anda para trás Luz 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 Isso. Não pode cair agora, não. Vem cá. Vem cá. E o... Vem cá. Vem cá. Não sei. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Saiu. Vem cá. Calta aí, velho. Nossa. Vem cá. Passa na frente. Vem cá. Cuidado, Vitor. Você vai tombar aí, ó. Pra trás, Vitor. Você tá correndo, papai. Coitinho, Vitor. Aham. Eu vou te dar o meu remo, pra você sair daí. Vou segurar aqui o meu. Peraí. Vou te dar o meu remo aqui. Você sai. Toma. Rema pra lá. Afasta desse pau aí. Tá bom. É assim mesmo, é. Vocês querem beber melhor que o outro? É. Tô. 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 Pega. Pra passar a corda aí. Ó. Tô. 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 Tô tentando. Tô tentando. Segura. Segura. Vou soltar a corda. Vou soltar a corda. Vou soltar a pontinha. Que ruim. Olha aí. Pode que o senhor... Pega aí. Pega aí. Pega a corda aí. Peguei a corda. Pode ir. Pode ir lá. Deixa eu parcelar aqui. Pode ir. É. Fácil não, galera. Pessoal, nessa descida... Tivemos problemas. Paramos pra colher o milho. Enquanto isso, teve problemas. O parceiro caiu. Perdeu o remo. E agora... Mais de 15 quilômetros. Remando. Arrastando dois caiacos. Fácil não. Mas chegamos. Aí, ó. Essa aí é a ponte nossa. Chegamos. Graças a Deus. Graças a Deus. Até aqui Deus nos guardou. Pessoal. Estamos finalizando aqui agora. Deus é tão maravilhoso. Aí. Na hora que nós chegamos. Começamos. Começou a chover. Finalizou. Então assim. Tivemos problemas. Vários capotes. Mas graças a Deus. Ninguém machucou. Deus nos guardou. O colega perdeu o remo. Foi mais de 15 quilômetros. Nós remamos. Apenas os dois caiaques. Em um remo só. Mas. Correu. Sim. Aventura é isso. Correu tudo bem. Deus tem nos guardado até agora. Então. O senhor que eu tenho é gratidão a Deus. Por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Todo mundo bem. Todo mundo feliz. Foi bom. Valeu. Aventura. Então é isso aí. Pessoal. Vocês continuam acompanhando a gente aí. E se você ainda não é inscrito. Se inscreva. Deixa um like. Compartilha com os amigos. É isso aí. Obrigado. Tchau. Tchau.